Um policial apaisana frustra um assalto numa lanchonete e mata um dos bandidos. O caso aconteceu em Cosmópolis. Nenhuma vítima, nem o policial ficaram feridos. Crime foi praticado nessa lanchonete, que fica numa tranquila rua da cidade de Cosmópolis. A tentativa de assalto assustou vários clientes e acabou com a morte de um dos ladrões após rápida ação de um policial apaisana que estava no local. Foi dois disparos para evitar a agressão atual iminente e alvejou o infrator. Nesse caso, nós não tivemos outra alternativa. O policial não teve outra alternativa. O policial militar que estava de folga havia combinado com um amigo dos dois se encontrarem aqui nessa lanchonete. Quando o PM chegou, sentou aqui na calçada, ficou naquela mesa e não sabia. Mas dentro do comércio havia dois ladrões. Esses bandidos estavam se passando como clientes durante todo o tempo, até pediram uma cerveja. Até que, num determinado instante, um desses ladrões foi até o balconista, que é o proprietário do estabelecimento, e anunciou o assalto. Ele ficou durante todo o momento com uma arma apontada para a cabeça da vítima. Foi aí que todas as pessoas que estavam no comércio saíram e começaram a pedir ajuda. O policial militar, na intenção de proteger as pessoas que estavam lá dentro, entrou, se identificou como sendo policial militar. O policial aí, numa ação rápida, inteligente, numa ação aí segura, conseguiu aí evitar um mal maior. Após os disparos, o comparsa conseguiu escapar e deve ter avisado os familiares do homem. Logo em seguida, parentes vieram até o local e reconheceram o corpo. Por aqui, além das marcas da violência, também restaram muitas vítimas traumatizadas. Ninguém quis falar com a imprensa. Todos ainda estão com medo. A perícia esteve no local para coletar provas e apreendeu o simulacro de arma de fogo que estava com o ladrão. Veja, é tão semelhante a uma arma verdadeira, que possui até um selo que é da marca de uma empresa fabricante de armas. O homem foi identificado. Ele já possuía oito passagens criminais. Então, entre elas, roubo, estelionato, lesão corporal, formação de quadrilha, furto. A polícia civil de Cosmópolis veio até a lanchonete para acompanhar a perícia. Os policiais devem solicitar as imagens do circuito de monitoramento do comércio, que podem ter registrado tudo. O inquérito foi aberto e agora a polícia tenta identificar e prender o bandido que fugiu. Quem tiver alguma informação que ajude a polícia pode fazer uma denúncia anônima pelo número 181.